Certo, agora nós vamos fazer os detalhes aqui do lado da concha, que é onde sai o fio do fone e também o arame que segurou o arco, mas antes eu estou achando esse arco um pouco gordo, um pouco gordinho eu vou dar uma escalonada aqui no ixo X, primeiro na espuminha dele agora aqui nessa parte aqui para ele não ficar tão gordinho como ele está assim agora a gente tem que levar isso aqui para o arame o furinho o encaixe do arco, que seria isso aqui esse detalhe aqui, onde se encaixa o arco ele tem dos dois lados e ele é uma... ele tem um... uma saliência aqui, né? já onde sai o fio do fone, ele é só um... um furinho aqui embaixo do lado direito aqui do nosso... da nossa concha então, para fazer isso nós vamos então selecionar esses dois polígonos aqui mais ou menos aqui no meio, que é onde vai ter o detalhe do encaixe do arco e como o encaixe também vai ter do outro lado a gente vai seguir o looping aqui e fazer na mesma posição do outro lado também a gente vai seguir o looping aqui para a gente ver mais ou menos, né? perfeitamente qual é a... a direção aqui assim a gente já consegue fazer o detalhe ao mesmo tempo dos dois lados o detalhe idêntico dê para a ferramenta Bevel shift parece, clique para o motor direito na tela ele já ativou a ferramenta a gente vai conseguir fazer já o detalhe dos dois lados ao mesmo tempo shift, clique novamente para reativar a ferramenta sobe um pouquinho só o detalhe tem que ser mais baixo do que essa parte aqui shift, clique agora antes de começar dar um em 7, dar outro shift, clique dar um pequeno em 7 a gente vai afundar agora, ó o fono de ouvido shift, clique shift, clique novamente afunda shift, clique pronto deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar a seleção eu não quero perder essa seleção porque ele ainda está um pouco ovão, né? eu quero deixar ele mais arredondado shift para cima seta para cima ele vai subir então o grow na seleção vamos selecionar toda essa parte aqui e com o scale vamos escalonar aqui para ele ficar de uma forma mais arredondada se a gente achar que está um pouco alto como eu estou achando a gente pode fazer o seguinte vou selecionar esses aqui vou selecionar do outro lado também anéis vou fazer primeiro de um lado depois do outro selecionar esses aqui e um pouco para não ficar muito alto esse lado aqui é a mesma coisa bom, aqui a base ela poderia ser mais rígida a gente acabou dando um shift, clique a menos na hora de subir essa peça com o B a gente consegue agora selecionando esse looping aqui de edge também fazendo do outro lado aqui com o Bevel a gente consegue dar mais rigidez aqui a base da peça da peça dá para diminuir um pouco mais isso daqui bem baixinho e também o furo vamos diminuir um pouco esse furo muito largo selecionar somente esses folheiros da parede interna e escalonar eles deixa o selecionador do outro lado também para fazer os dois por igual do outro lado do outro lado e Tchau. E para ele ficar mais arredondado, vou selecionar essas edges aqui. Vou selecionar acima. E depois... Vou selecionar mais um pouco. Assim. Vou fazer desse lado aqui também. Tchau. 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 a concha na fivela aqui que faz a junção com o arco aqui na veoporte ele não está renderizando mas essa curva aqui ela vai ser renderizada esse aqui é um arame que segura o que está passando aqui pela fivela e segurando a concha encaixando de um lado e do outro aqui que é o que possibilita o ajuste de altura do arco para se adaptar ao cada um individualmente então olhando de frente o arco termina o arco fica mais ou menos aqui em ângulo assim então mais ou menos isso vou deixar um pouco mais assim e vamos espelhar agora para o outro lado com em modo polígono já para espelhar todos os polígonos eu vou ligar aqui a grid duplicate mirro vou dar mirro no eixo x e clico na veoporte pronto ele já vai espelhar para o outro lado e agora a gente já tem a concha dos dois lados o próximo passo agora é fazer a fivela e os arames que seguram a concha junto com também o fio de ligação e aí e aí